Atividade física, oferecimento, Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Bom dia, Maíta, meu nome é Marcelo, sou personal, tá? Hoje estamos aqui pra gente falar sobre movimentos que vão trabalhar o braço e o abdômen. Movimentos que dá pra você fazer no dia a dia, num lugar aberto, num lugar tranquilo como esse ambiente que nós estamos aqui agora, tá? O primeiro movimento vai ser o quê? Vai ser a flexão. Nós vamos pegar, deitar aqui, tá? Com os braços na altura dos ombros e vamos chegar quase no chão. Lembrando, tá? Se a pessoa não faz movimento há muito tempo, pode colocar o joelho aqui no chão pra facilitar. Desceu e voltou. Desceu e voltou. Bem devagar, concentrado e isolado. Lembrando que a coluna não pode ficar nem muito pra baixo, nem muito pra cima, tá? Sempre ela reta também. Nós vamos fazer agora mais uma flexão, só que é flexão diamante. Nós vamos trabalhar com o braço mais fechado. Fazer como se fosse um diamante aqui, por isso flexão diamante. E desceu. Acabando a flexão diamante que nós fizemos agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o prancha tríceps, tá? Que vai trabalhar já o quê? O abdômen e a parte do tríceps também. O que nós vamos voltar a fazer? Voltar a ficar na posição aqui que a gente estava, só que com o antebraço inteiro no chão. E aqui, ó, deixa as pontas do pé no chão. O que nós vamos fazer? Vamos subir um braço, subir o outro. Desceu, desceu. Subiu, subiu. E sempre deixando o abdômen contraído pra estar trabalhando ele, tá? Desceu, desceu, subiu, subiu. Bom, galera, fizemos a série desse também, tá? Que vai trabalhar o tríceps e o abdômen. Vamos passar para o outro de abdômen, que é o quê? É o canivete no lateral. Vai trabalhar muito bem o seu abdômen e vai deixar você bem feliz com o resultado, tá? O que nós vamos fazer? Vamos enxergar as pernas aqui e deitar. Jogou a mão lá atrás, joga a sua mão pra passar das pernas, tá? Obrigado, Maito, pelo convite mais uma vez. Lembrando que você é sempre bom ter o acompanhamento de um profissional, mas esses exercícios que nós fizemos, dá pra fazer em um lugar aberto, dentro da sua própria casa. Ok? Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí